Aconteceu quando acordei há um mês atrás. Era um barulho, um eco, algo parecido com uma voz, não sei bem. Agora sempre, todos os dias, olho debaixo da cama, que é pra ver se ele não se mudou pra cá. Já procurei aqui, ali e em todos os lugares, mas nada. Ele gosta mesmo. É do armário. Ele gosta mesmo.